E hoje eu começo o programa com o doutor Edson Kuramoto, homeopata e diretor administrativo da Unimed, que está aqui comigo. Bom dia, doutor. Bom dia, mãe. Doutor Edson, não, doutor Kuramoto, que é mais conhecido, não é? Doutor Kuramoto, o senhor vai explicar um pouquinho pra gente sobre esse serviço de rede de cuidados continuados. É um serviço que a Unimed oferece. Vocês, a Unimed de Presidente Prudente, foi pioneira nesse serviço? Sim. Esse é um benefício que a Unimed de Presidente traz para todos os nossos usuários, ou beneficiários, como se queira, e é algo pioneiro no Brasil. Ele trata de um tema muito difícil, que geralmente as pessoas não falam, mesmo que saibam, mas não se comenta. Que é, digamos assim, como você pode morrer com dignidade. A Unimed de Presidente, apesar de ser um tema tão difícil e tão árido... Na verdade, morrer, todo mundo... Morre. Morre, né? Todo mundo vai morrer. Com certeza. É a única certeza que nós temos, né? Com certeza. E existem casos e situações que chega-se naquela situação que já não há mais o que fazer. Seria isso? Então, esse é o critério de inclusão. Quando a medicina não é possível recuperar, curar o doente, esse doente tem um critério de inclusão nesse programa, nesse serviço. Qual é o objetivo de serviço? Já que a morte é algo que é inexorável, todos nós vamos passar, e em algumas oportunidades, principalmente quando você tem uma doença que a gente chama com critério de terminalidade, Hoje, o beneficiário e a família têm a opção de escolher de que maneira aquilo vai acontecer, com quais cuidados, aonde. Porque hoje, até então, o normal é que a pessoa fique isolada num hospital e morra num hospital distante de família, distante das pessoas com quem ela conviveu e amou ao longo da vida toda. Então, nesse momento final, muitas vezes ela está sozinha. Sozinha no sentido afetivo, porque, lógico, tem toda equipe médica, enfermagem, mas ela efetivamente está sozinha. E como funciona? Como age esse serviço? Então, esse serviço se propõe a dar a mesma qualidade de atendimento, e nós temos o pessoal altamente treinado exatamente para isso, para que se o beneficiário optar por que ele faleça em casa, você tenha todo o suporte. Então, é como se você estivesse dentro do hospital, com todo aquele suporte, mas dentro da sua casa. Isso. Junto dos seus, com a garantia de que não vai ter um sofrimento. O que é que a gente... E por que a gente surgiu esse tipo de serviço? Nos últimos anos, a medicina tem evoluído muito em termos de tecnologia. Antigamente, a morte era um processo natural. Hoje, a morte só é um processo natural se o médico permitir que ela aconteça. Porque, se não, existe um termo chamado obstinação terapêutica, ou distanásia, em que o médico fica prolongando, com tratamentos inúteis e fúteis, uma sobrevida sem a mínima qualidade. Hoje, quando a gente discute como é que nós vamos viver, e, na verdade, essa é a única opção que nós temos de escolher como é que nós vivemos, junto desse mote de como se vive, se tem a opção de se discutir novamente como se morre. Eu quero morrer com qualidade, quero morrer junto com a minha família, quero morrer no aconchego do meu lar, sem sofrer, sem dor, com todo o suporte médico necessário. E também a parte psicológica também. Exatamente. Então, as equipes que fazem esse atendimento, seja a nível domiciliar e seja a nível de hospitalar, nós temos dois hospitais que são parceiros desse serviço, nós temos equipes preparadas justamente para fazer esse atendimento. Porque existe algumas, o critério subjetivo, tem pessoas que falam, eu não quero morrer na minha casa, eu prefiro morrer no hospital. Ok, mas morrer no hospital isolado de uma UTI ou morrer no hospital junto com a família, com os filhos, com os netos, enfim, aonde você quer morrer? Então, a Unimédico, esse serviço garante que o nosso beneficiário tenha a escolha e o que a gente chama de morrer com dignidade, fazer da morte também um processo humano. E essa estrutura, vou pensar mais na parte psicológica, ela ajuda a família toda, né? Toda a família. Porque nesse momento, não só o paciente, na verdade, às vezes o paciente está até mais preparado pelo que ele vem passando, né? Mas a família precisa de uma ajuda, de um suporte para entender exatamente o que é a vida, né? E coisas que, na verdade, às vezes a gente não consegue explicar, né? Perfeito. E tanto é assim que na equipe, seja a nível hospitalar, seja a nível domiciliar, nós temos a presença de um psicólogo. E vamos além. Após o falecimento da pessoa querida, nós temos o que nós chamamos de ambulatório de luto, em que nós temos um psicólogo altamente treinado com um preparo específico para tratar a questão do luto dos familiares. Existe, inclusive, uma coisa chamada luta antecipada. Muitas vezes as pessoas já vivem a perda e entram em sofrimento já antes, antevendo o falecimento de alguém querido. Então, o ambulatório de luto, o psicólogo, está treinado para isso. Então, nós temos uma equipe composta de médicos, de psicólogos, de enfermeiros, de auxiliar de enfermagem. Então, nós temos uma equipe de saúde preparada exclusivamente para esse tipo de atendimento. E, na verdade, isso é tão importante. O senhor, como médico, sabe o que eu vou falar. Dependendo a perda, se um dos familiares não souber aceitar aquilo, de repente ele acaba desencadeando algum tipo de problema, não é? Sim, com certeza. Existe uma coisa chamada, em doenças prolongadas e terminais, existe uma coisa chamada de estresse do cuidador. Aquele indivíduo que cuida um dia, um mês, um ano, dois anos, três anos, ele entra em estresse, porque é uma coisa pesada você cuidar alguém sem perspectiva de ser curada e acompanhar esse passo até que aconteça o falecimento. Então, existe uma coisa chamada de estresse do cuidador. Esse cuidador também tem um atendimento a nível da cooperativa. A cooperativa oferece isso. E é um serviço pioneiro. Só para você ter uma ideia, aquelas coisas, né? A gente traz benefícios aos nossos beneficiários, aos nossos usuários, e as pessoas muitas vezes não têm noção do que se está oferecendo. Recentemente, nós fomos fazer uma palestra, a convite da Unimed Cuiabá, porque eles conheceram o serviço, vieram conhecer como funciona aqui, e eu fui fazer uma palestra para um comitê que eles têm lá, justamente tratando esse tema. Já tivemos, e Cuiabá implantou um serviço como o nosso. Cascavel também, em um dos encontros que nós tivemos, também veio conhecer e também está implantando. E dentro, no meio do ano, possivelmente, a data no meio do ano, eu fui convidado para fazer uma palestra na Federação do Paraná, tratando desse tema, como um case de sucesso da Unimed Prudente. Mais um case de sucesso. Então, na verdade, a gente está construindo um serviço que está em operação e que está sendo referência para outras Unimed do Brasil inteiro. Que bom. Parabéns. Parabéns para toda a Unimed de Presidente Prudente. E para as pessoas, os familiares que estão nos assistindo e que, infelizmente, estariam passando por alguma situação como essa, que setor que eles devem procurar para ter mais informações? Tá. Lá na Unimed existe um serviço novo também, a Unimed sempre inovando, que é o Centro de Especialidade Unimed. O CEL é bem ao lado da matriz. E lá nós temos o ambulatório médico e se o familiar ou o próprio paciente desejar participar desse programa, desse projeto, desse serviço, ter o benefício, ele pode ir lá que ele vai ser encaminhado para uma médica, vai ter toda a assessoria e todo o encaminhamento necessário para participar. Olha, muito obrigada pela participação. Como nós estávamos falando antes da gente iniciar, não é um assunto bacana ou legal de se falar, porque fala na morte, mas só de ouvir a gente já se sente totalmente amparado. Imagina as pessoas. Então, vocês realmente estão de parabéns. Nada como ter pessoas junto com você num momento tão difícil, preparadas para te ajudar, tanto o paciente quanto os familiares. Sim. E é uma coisa muito importante, porque nós estamos preparados para viver, mas não para morrer. E, infelizmente, nós vamos morrer, todos nós. E, geralmente, a gente morre sozinho. Então, a gente precisa discutir isso, tanto para viver bem, como para morrer bem também. E já que a gente sabe que todo mundo vai morrer, né? Vamos morrer com dignidade. E a Unimed é o preceito, o lema, é cuidar de você. Esse é o plano. Esse é o nosso plano. Esse é o nosso plano. Isso é o intuito da Unimed. Mais uma vez, obrigada e parabéns para toda a equipe e diretoria da Unimed. Eu agradeço.